Que bem que é a malfilha, daqui com vocês é ele, Kratos, juntamente com o mais resmungão, caralho, vocês trinquei aqui do lado do lábio, meu, Kratos com o mais resmungão dos resmungões, de seu nome, de seu nome, Brock Manuel Silva de Almeida, olha, mas no episódio passado tivemos aqui, tu não passaste para lá e agora passaste, bem-vindos, sejam muito bem-vindos, obrigado pela vossa companhia, bora arrebentar com o solzinho do like e bora seguir, estamos a seguir a história principal, também era, uuuh, e que raio de senhor é essa que eles tanto falam, o que é isto, guys, Brock, onde é que me trouxeste, meu, Brock, que porra é esta, velho, olha ali, olha ali, será que é agora que vamos bloquear a nova cena, faço ideia, não faço a mesma ideia, eu sei de certeza que vamos precisar, ou de uma ferramenta nova, ou de uma arma nova, eu já vi para imagens do Kratos com uma lança, mas o Kratos com uma lança, onde é que vem essa maldita dessa lança, será que é a lança que é para enfiar ali, sei que as minhas armas não funcionam ali, não, nem me pego, que graças, isto é reflete, bom, ah, Brock, Dalmeida, o que é que se passa aí, meu, aita, que aí tu, anda lá, branquela, gira a manivela, branquela sou eu, branquela, sou eu, branquela, ok, branquela, do nada chamou de branquela, vai lá, azulela, deixa-me ver, ah, foda-se para isto, mas eu tenho de arranjar tudo na porra desta cidade sozinho, por precisar de algumas coisas, sigam-me, repararam-me a nivela, o que é que vais precisar agora, o que é que vai fazer para o meu machado, não, esta senhora, o que faz ela, bom, vamos os dois ficar a saber, não tarda, não vamos, mas uma coisa eu sei, se tivermos muita sorte, ela dá-nos a sua benção, que é isso que viemos à procura, né, Abençoa todas as coisas, mas as coisas que abençoa, são dignas de ceder, o machado? Bem, esse processo em particular, foi uma grande cagada, talvez um dia eu te conte essa história, Ei, bro, que vais ficar aí a vida toda aí a martelar, meu, o que é que ele precisa que eu faça, meu, ah, espera, Porra, que porra está ele a fazer, guys? What? Ah, ele precisa disto, desta pedra, Porra, se eu gostava de ter o machado deste, é, que nunca fica cego, não é, o machado, olha aqui, É disto que ele precisa? Bora, vamos lá entregar esta porra, tá? Não sei porquê, mas... O que é que será que vai acontecer aqui? Que este lag é grande, e aquele sino serve para chamar alguém, será a tal senhora, mas o que é que a senhora quer, meu? Olha lá, o que é que tu vais fazer, velho, com esta pedra? A feia era a única que percebia o meu fim de sentido do ouro. Era uma boa mulher, era essa. Tirando o rosto dela em homens, claro. Ah! Agora preciso de um pedaço daquele bronze que está ao pé da madeira partida. Seu-te sou teu criado, não? Deves ter a menina, tu também. Vamos passar que eu sou teu criado. O tempo passa e passamos a ter menos, claro. Aprendemos a ter o nosso próprio ritmo. Guardamos o esforço extra para as questões pessoais. Eu acho que ele nos vai forjar a nova arma agora, será? Podemos realmente mostrar à senhora quem somos. Eu acho que é, né? Só pode ser a nova arma, guys. Então, oh Shibo, desiste aquela adesinha no instante. Não desiste nada. Era, quanto mais tira, maior fica, não é? Isso mesmo. Já sei. É o desejo. Não. Como assim não? O desejo só aumenta quando te afastas do objeto do teu desejo. Pronto. Não é perfeito. Mas vamos lá ouvir a tua resposta. Não me vais tirar a resposta assim tão facilmente. Que merda é que ele teve a fazer, guys? Muito bem. Afinal, não. Não era o que eu estava à espera. É grande barraca. Diz ali forjar a arma. Ah, então é aqui que vamos forjar uma nova arma. É isso? Será que o merda é que ele encaixou ali, pá? Já está. Dá-lhe. Uh-oh. Para dentro d'água? Oh, shit. O que é que passou aqui? Dá-lhe essa merda de uma vez por todas. Anda. É, crates não tem medo de ninguém, guys. Crates não tem medo de ninguém. Isto era um bom momento para... Isto é como se fosse um pagamento. Dá-me a impressão, não? Ah, o anel. É ela, a senhora da forja? Ah, tinha que ser a nova arma. Tinha que ser, não é? É como se fosse a lança de Poseidon, né? Mas Poseidon não era uma lança, era um tridente. Ela precisa do ingrediente final. E o quê? O sangue de um deus. Trai da tua mão. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Olha, simbou. Esta é a porra do anel que eu vou usar, que quando o invocar tenho uma nova arma, uma lança, é isso? E é com isso que vamos limpar o Seba Reinfall. Oh, Reinfall, oh, Reinfall, Reinfall. Eu sou muito a mal com nomes e terras nesta porra. Se voltar, vai vir, missão. E se voltar, vai vir, missão. E se passar, vai vir, missão. E se passar, vai vir, missão. uma honra se a pudesse abençoar está olá 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 será que foi abençoada não será que foi abençoado o que acontece aqui as ideias não falam com as nossas formas corpóreas falam com uma parte da nossa alma uma parte específica que tu podes não ter como é que será que luta com aquela porra coisa que ele tem muita boa arte que é o foda-se o rei xíndria pois é não tem alma eu morri ele já descobriu o segredo a mentira de cíndria pois quem nos podia dar a benção deu-te frosques para as algas precisa da benção de um grande ferreiro o que não posso abençoar merda nenhuma não tenho os bocados todos da minha alma a benção não significaria nada é a natureza das coisas que importa não a sua forma é muito bem é que esta arma não falha o alvo que seja empunhada com sabedoria e que seja pousada quando o seu trabalho terminar eu não dava para o riso desculpa é lá eu que espio na árvores esquece para mim os anões são os personagens as minhas personagens favoritas por acaso foda-se que bom senhora da forja força vamos só tentar perceber um bocadinho sobre a senhora da forja se encontrarmos claro deixa-me ver codice aqui está ela brock falou da senhora com muita reverência antes de chegarmos esta sereia é na verdade ela própria a forja desta montanha a forma como fundiu as peças da lança de draupnir foi algo que nunca vi é triste que ela não consiga ver brock por lhe faltarem bocados da alma para a tua amiga nova para casa se experimentar olha olha não pode experimentar voluntário vai lá ele o 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 poder doador encontrou um coleiro alto. Para tirar os que quiserem, eu vou pedir mais demais. Ah, ok, consigo atirá-las e depois detonar. Nice, já percebi. Olha aí, olha aí o que faz-me acertar. De forma mais ominosa. Caraca, tira boeta dano, meu. Para tirar os que quiseres. Tira mesmo boeta dano. Olha lá o dano, olha lá o dano ir embora. Parece-me só que não é fácil trabalhar com a lança, brocos. Oh, escutei uma série delas. Olha, olha, olha o dano. Graças, é brutal para atingir adversários à distância. Agora, falta fazer a upgrade a esta porra, não é? Agora, carrega-se triângulo. Bum, 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 bum. Olha para isto, a vida vai quase toda embora, não é? Brutal, não é? Ah, curti. Curti agora. Isto precisa de uns upgrade, porque esta porra não tira grande vida. Isto não tira grande vida, esta porra. Ah, isto basta carregar para baixo que ela aparece, é isso? Direita, esquerda, direita, baixo. Será que... Tinha que ser, não era gás? Tinha que ser, não era miguinhos? E agora? Ah, e consigo só tirar isto? O que é que eu ganho com esta merda? Tirei só isto, e agora? Ah, consigo espetar várias e arrebentar com esta porra, é isso? Agora o que é que ela vai fazer? Vai subir, foi só o que fizemos, tirada ali aquela porra. É basicamente é o que nós vamos fazer de futuro, não é? Vamos conseguir desbloquear algumas passagens que não tínhamos, estavam bloqueadas por aquele gás. E com isto já conseguimos tirar o gás, não é? Pobres que o teu irmão é um mentiroso de primeira. Não duvido que ele só te queria proteger. Essa decisão não era dele. Se um homem morre, ele tem o direito de saber. Anima-te, geral. Todos acabamos por morrer. Muitos de nós morrem várias vezes. Esqueçam isto. Eu consigo espetar 5, não é? Provavelmente vou conseguir aumentar de futuro, não é? Provavelmente vou conseguir aumentar de futuro, mas deixa-me lá ver aqui. Lança de Draupnir. Bom, o que é que temos? Não temos poder nenhum para colocar ainda, não é? E provavelmente vamos fazer um upgrade lá mais à frente ainda, não é agora? Deixa-me lá ver aqui em termos de habilidades. O que é que me aparece aqui? Ok, vamos aumentar aqui algumas habilidadezinhas, não é? Estas é as que vêm já de origem. Bom, fiz aqui alguns upgradezinhos na lança. Como vocês veem, tanto o machado como as lâminas estão praticamente no máximo, não é? E agora aqui em termos de lança é que temos ainda muito upgrade para fazer. O que quero dizer é que ainda temos muito jogo pela frente, acredito eu, não é? Bora. Vamos jogar um bocadinho com a lança agora, não é, minguinhos? Ok, bora, vamos a isso. Eita, que porra é essa que não se vê um cu aqui dentro? Brock? É ali escondidinho e ninguém dizia nada à gente. Como é que a gente vai para ali? What the hell? Como é que vamos para ali, guys? Talvez mais à frente, não? Então, como é que vocês estão mais? Ah, vão-se do chazas. Mamam-me os pichos, diz ele. Olha ali. Ah, olha aí, velho. Onde é que está a colmeia? Viste ou não? Aqui. 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 é assim irmão eu já vou conversar contigo estou a ver Zé calma estou a tratar disso sim meu deixa de ser chato caraças e ajudares-me não? cuidado tá? boa tipo olha mais nem tinha visto estas bora e aqui por exemplo o que é que fazemos aqui? olha olha curtiram ou não? conseguimos ir para ali o caminho é para ali mas temos ali algo em cima que eu também quero ir ver o que é que se passa deixa lá ver aqui ah já percebi Zé eles vão conseguir alterar parte do caminho que a gente viu no passado meu por isso é que havia tanta cena que a gente não conseguia aceder meu eu achava estranho de paqueraças tens mais respostas oh gajo do cinto sim quanto mais tira maior fica ah é o tempo mais adivinhas não? deixa lá ver o que é que isto faz quando cai oita bom 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 agora que digo não faz sentido esquece bom bora vamos seguir bora Zé Brock não sei porque mas a gente não se vai daqui embora se levar com o boss né? como é lógico para testarmos esta arma nova é o mais certo agora é jeitosa a arma é mas nada se chega ao machado e às lâminas como vocês sabem não é? eu por exemplo pego no machado e olha aqui olha para isto olha aí Zé olha aí Zé se calhar não é muito boa ideia não é? vamos usar um bocadinho as lanças cala oh 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 Adam oh 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 ah isto foi sinistro ah e umas vão ser usadas assim Sim, muito me contas, muito me contas, muito me contas, muito bom guys, brutal, uuuh, já sabem o que é que vai acontecer aqui né, com estas meninas o segredo está no ângulo, tem de ficar direitinhas, que pistão, não, ai, boa, sou também um chato do caraço, para, ok, fiquei descansado então, fiquei descansado, pronto, está bem, o homem te está a pedir, não é mimir, o homem está-te a pedir isso, ah vai tão chato, sabes que abaixo vai nada a dizer, para, arranca, arranca-lhe a cabeça já, vai, 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 isso, ah está as criaturas que o outro pediu, ah, isso, ah, apanhou, ah, ora viva, só que ainda falta uma teca né, não, queria assustar, não assustaste, certo, ah, quando estiver pronto para devolver isso a Ratatoscuro, depois a gente devolve isto a Ratatoscuro, sou para i6 acho eu, não é, aí, assim traz-nos já uma grande perspetiva de jogo, vamos ter muito, no mapa da casa da freia, vamos ter, no lago, sei lá, tanta volta que vamos dar, como é lógico, há muita volta que a gente não, não, não vai dar em, eu consigo tirar dali as lances, elas ficam para sempre, ficam para sempre, não é, elas ficam para sempre, não é, ah, boa, o que é que eu vos ia dizer que não é mentira, deixa-me lá pôr aqui, algo que eu já, não, ok, porque é que não, não é, porque é que não, é superior, em defesa, não é, e não perde absolutamente nada, porque é que não, não é, guys, porque é que não, apesar de que vai ser Cindy e Brock que vão fazer updates a isto, é, bora, é, mas, Zés, machado e laminas é a cena, ok, isto é bom, é, estou com pouca vida, vou fazer uns damage à distância, faço, ok, percebem a ideia, do género, está ali um grandalhão, este faioso de merda, que eu não tenho nada a ver com, com ele, não é, não, estás bem, só para saber, ó, aqui há distância, ele está ali, vamos fazer isto, né, ó, ó, dá-o, perdeu uma teca de lume, não é, não, o ativador encontrou um voleiro alto, isso é gente a vir por todo o lado, velho, o que é que se passa aqui, velho, oh, shit, não, tudo bem ou não, só para saber, tudo bem, só para saber, eu consigo ir para ali, não, consigo, bora, venham um bocadinho até aqui, se quiserem, é, tira a vida, mas não tira aquelas coisas, é o que eu vos estou a dizer, não é, agora, que dá para brincar um bocadinho com isto, tá, claro que dá, A tua direita! Tanga, 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 que eu desviei, e vocês viram que eu desviei? Queres lutar contra dois homens religios como nós? A sério! Ok, 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 ok Então, estás bem? Olha aqui Gosto de ti, pá, sabes? Tanto que eu vou-te botar em cima de ti Anda lá, tem que ter o teu irmão Vá, anda Vira, 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 vira Então, estás bem? Calma lá, disto Então, gosta ou não? Que porra de épicas, velho São épicas para caralho Pronto, a grande vantagem que eu tenho aqui É que vou conseguir atingir inimigos a uma distância grande Isso é a grande vantagem que eu vejo É a grande vantagem que eu vejo Vou conseguir, olha lá Mas este tem aqui uma espada cravada Porque eu não consigo tirá-la É a grande vantagem que eu vejo É a possibilidade de vocês Matarem inimigos vossos A alguma distância, perceba? Isso é bom, claro que é bom É ótimo Estamos com pouca vida Precisamos, o inimigo está quase a ir abaixo Não convém nos aproximarmos dele A gente pega nisto Zeca Um Dois Três Quatro Cinco Pau Tirou ali um bocadinho de vida Agora isto precisa de upgrade para tirar mais vida Como é lógico, não é? Bora Bom, trabalha-me lá aí qualquer coisa Os espólios Trabalha-me lá aí qualquer coisa Os espólios Antes disso, deixa-me lá só ver aqui uma coisa Ok, já temos um antáxido único Não é mau E aliás, até temos um upgrade para fazer O que é bom Deixa eu ver se tem mais um Era bom, não é? Bora, equipa isso O que é que isto faz? Deixa lá ver o que é que isto faz Mostra lá a gente O que é que faz Uma arremassada bacana Para já, não é? Ok Bom, então Vamos lá conversar aqui um bocadinho Para ver se temos upgrade para fazer Aliás, temos é medalhão Nice Mais melhorável Vamos Boa Vais descer daqui Hum Vou-te chupar longe Explica-me lá Hum Então, fala lá Não quebra a confiança de ninguém Nem sequer a dientes queridos já falecidos Não me ouves a contar por aí O que andas a fazer, pois não? Estás a querer dizer que eu já morri? Os guerreiros não me xericam É sim Ora, se não calas Estás-se para falar Meu Deus Você é mentiroso, pá Bom, Zezocas Bora Vamos continuar a nossa aventura O que é que temos agora para fazer? Deixa-me ver A loja de Drapnir foi forjada A sua criação foi algo como nunca vi A revelação da mentira que o irmão lhe contou Portubrou Brock E aí, eles têm de conversar os dois Espero que isso não case uma divisão entre eles Também espero Bom, o que é que vamos fazer? Vamos prosseguir, né? Para aqui, será? O que vai fazer? É assim que vamos descer? Eita, isto abre tudo Isto abre tudo uma porra gigante Para a gente andar a explorar, guys E aqui, está tudo visto, certo? Está Olha que cena brutal Agora com a cena da lança até caminhos Tu consegues descobrir Olha que são Bora, vamos a isso Vai, fica bem, Brock Que esmungou do caraço E aí, eu vou pôr os portões a funcionar para ti Só espero que Sindri não fique muito mal Quando trovo falar com ele Mesmo nos melhores dias O elo entre eles é bastante fraco Bom, vamos prosseguir agora a minha pergunta É para onde, né? Ah, ok, já me lembro ali para cima Será que havia ali cenas daquelas para desbloquear Que precisavam de lance? Pá, eu agora também não vou ver os cantos todos Como é lógico, né? Prefiro realmente que a gente volte para trás E volte à nossa missão Do que andarmos Mas eu sei que há aqui, por exemplo Aqui, olha Aqui Deste lado Falta esta parte toda aqui para explorar Aqui deste lado Que é com a ajuda da freia E da lança Bora Olá Onde está toda a gente? Ya Agora é boa altura? Oh, shit Só quero confessar De pai para pai Falando nisso Imagina a minha surpresa Quando a Treus me apareceu à porta A propósito Ele está bem E ele vai continuar bem Desde que eu regresse A Asgard É um aviso Tipo, é um aviso Matares Temos o teu filho Além disso Aqui o nosso amigo Ainda tem muitas razões para viver Discutível Vai-te lá embora Mas comporta-te Uma lança nova? Eu nunca gostei de Brock Mas não posso negar o talento desse anão Vias-te conversar Conversa Não queres mesmo a guerra? Pois não, Kratos? Todo esse sangue nas tuas mãos Nas mãos do teu filho Eu quero paz tanto quanto tu Talvez possamos encontrá-la juntos Ele mente Dizeste as tuas verdadeiras razões, caraças Por que é que não falas as tuas verdadeiras razões? Queres paz Mas o que é que queres mais? É tudo o que esperava Lá está Até que enfim, meu Pondoso De certeza que é teu Estou no gozo Tu devias ter mesmo Muito orgulho Ele é a chave Para a paz na nossa era Para nos libertarmos Diz-te do destino E da profecia O meu filho Não é a tua chave Oh céus Não se usam metáforas Na tua terra Ou melhor Não se usavam Eu peço desculpa Não é justo Sei que não és o Deus Que foste outrora E agora É a tua oportunidade De aprovares Liberta o meu filho Ou poderás ver o Deus Que eu já fui Tipo de Deus Era esse Gratos Mas o que sabes Tu afinal Sobre divindade Durante as tuas vidas Alguém Alguma vez Te venerou? Ou até mesmo Te rezou? Consegues sequer Imaginar esse tipo De adoração? Não! Tu não queres saber Dos mortais Não queres saber De nada Para além de ti Além do monstro Que mata Sem propósito Temos o que nunca Poderás sequer Ter esperança De compreender Admira-te assim tanto Que o teu filho Não tenha pressa De voltar Para ti? Não lhe des ouvidos Irmão Ele está apenas A querer perturbar-te A cena é Todos sabemos Das profecias E do que está escrito E na maior parte deles Toda a gente morre O que realmente Quer Odin É que Com a treus Ele consegue A chave Para impedir Todas essas profecias Com Loki Com o gigante Será? E como é lógico Sabendo Kratos Realmente Quem é Odin E que tem sempre Algo na manga E algo por trás Disso tudo Não lhe quer entregar O filho Como é lógico Ao menos Abalaste-o Tanto quanto Ele te abalou A ti Volta para a casa De Sindri Quando estiver pronto Bom amiguinhos Vamos ficar por aqui Seguimos a partir daqui No próximo episódio Espero que os estejam A curtir esta Maravilhosa série Que dá pelo nome The God of War Ragnarok Estás a fazer a voz E a grossa Piquem Bocato que agora De repente A igreja A chave Biquinhos Um grande abraço A todos Este fim de semana Temos esta novidade No canal Tem a ver com picantes É o número 2 Da coleção da Volta ao Mundo Com os picantes do rico Zés Passem no canal Porque entretanto Está a venda E se está a atrasar Já sabes Aproveita Uma perninha boa de Natal Imagina Consegues a nova edição E a edição anterior Zés Guardem estas coisas Timarinhas Comam o picante Provem no picante Deliciam-se com o picante E depois Guardem a caixinha Porque isto é uma edição Do colecionador do rico Ok Quando eu estiver no evento Aparece lá com a tua caixa Para eu te deixar Uma dedicatória na caixa Como a malta tem feito Com o livro Zés Fiquem bem Um abraço Até ao próximo episódio E fui Obrigado Ha Tchau 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 Tchau